Olá, eu sou Paola Tucunduva, empreendedora, e eu tô aqui pra compartilhar com vocês meu day one, um grande dia pra mim. Eu desde cedo trabalhei com meu pai na lavanderia e tinha uma paixão muito grande pelo negócio. Mas eu tenho um lado de independência, de querer fazer as coisas do meu jeito, e isso era muito forte, até que eu consegui convencer meu pai a me vender uma pequena parte da empresa, uma divisão do negócio, pra começar o meu negócio, a minha carreira solo. Agora, vocês imaginem você fazer uma mudança de uma lavanderia, levando as mesmas máquinas, não tinha dinheiro pra comprar a máquina nova, sem parar de funcionar. Então, foi incrível, a gente conseguiu fazer em duas etapas, levamos três meses, mas não paramos de atender nenhum cliente. Então, no final de março do ano 2000, quando todas as máquinas e todos os colaboradores já estavam trabalhando num prédio novo no Taboão da Serra, com tudo funcionando, e eu que orquestrei, junto com toda a equipe, aquela mudança, pra mim foi um dia com um forte significado pessoal e uma grande realização. Então, por isso, eu considero aquele como o meu day one da minha vida empreendedora, um dia muito importante, e é muito gostoso poder estar aqui compartilhando com vocês com essa campanha incrível que a Endeavor tá fazendo. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.